Não existe idade certa pra se divertir. E nesse ano, nas audições do Ídolos 2010, os nossos jurados voltaram a ser crianças. Ó, caroceiro! Ah, nesse eu vou. Esse não precisa de dublê do boneco narigudo, não. Eu vou nesse. Ó, cavalo! Principalmente o calainho. Meu querido! Solta essa codorna! Popularmente dizendo o que é envergadura pro Brasil inteiro saber. Olha, faz assim. Olha que lindo isso. Uma beleza. Envergadura e fuselagem. Tapilete na areia, virando sereia. É uma coisa meio trem fantasma, sabe? Quando faz a curva, parece uma múmia. Aí não sei o que, é jacaré. Tchau. Olha isso! Pode, neném. Ressuscitação, Gonçalo. Libertad de... É maluco, bicho. Aí eu falo que é perilampo. Você nem acredita. Deixa que o calainho fica falando. É raro é humano persistir diabólico. Ah, perilampo. Tem que levantar a mão. Adoro quando ele sai simpático. Bumba, meu boi, que a cuca vem pegar. Pode vir, Paula, pode vir. Não dá mais, tem um negocinho. E agora? Próximo.